Qual a diferença de um ser dimensional e um ser vulgo normal? A diferença é que o dimensional tem a sua origem em outras dimensões da realidade e chegou aqui na Terra. Lógico, existem dimensionais que não vieram, que estão em outras dimensões, mas existem dimensionais que estão encarnados na Terra e a sua origem não é aqui. Os seres normais, vulgos normais, são os planetários, são os que têm a origem aqui na Terra, não é de outras dimensões. Então eles foram enviados diretamente para a sua primeira encarnação e iniciarem sua evolução aqui na Terra. Já os dimensionais não, já estavam passando por outros mundos, outras realidades, antes de chegar aqui. Essa é a diferença principal. E o dimensional tem compromisso na Terra, já o planetário não tem compromisso. Ele precisa evoluir espiritualmente para adquirir a frequência dimensional e ativar a centelha divina. Outra diferença é esta. O planetário não tem a centelha divina, desenvolvida e ativa, que é a alma, né? Já o dimensional tem. O dimensional já tem essa frequência, essa biotecnologia de luz ativada e plugada nele, para que ocorra essa conexão direta com as energias superiores, ou o casal criador. Dakila Pesquisas tem espaço para todos os dimensionais que entendem que estão aqui para transformar o mundo? Sim, há espaço para todos. Ninguém ficará de fora. Todos que estão despertando, todos os dimensionais, podem estar em Dakila, para justamente somarmos forças nesse compromisso, nessa ação para com a humanidade. Poderia falar um pouco sobre Buda? Vamos receber muitas informações ainda sobre a história de Buda. Ainda não temos muitos dados sobre isso, mas nós sabemos que ele está sim relacionado a um dos mensageiros que veio para trazer o conhecimento para os dimensionais na época. Quem sabe ele é um dos nossos amigos, né? Muito conhecido aí. E vamos desvendar essa história brevemente. Buda. 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 Buda.